Fala pessoal, o Chapula aqui, sejam bem-vindos ao meu mais novo projeto. Fala pessoal! Fala pessoal! Fala pessoal! Fala pessoal! Agora Game Boy Advance. Não sei se é tão conhecido assim. Eu acho que não foi tão divulgado daquela coisa toda. Mas é um jogo bem divertido do Game Boy Advance. É um estilo meio puzzle que vocês vão ver daqui a pouco. Então vamos começar um novo jogo pra começar logo. Vamos lá! Homem-se, vamos lá! Homem-se, Homem-se, Homem-se. Homem-se, Homem-se, Homem-se. E como vocês viram pela história Teve os brinquedos do Mario Do Mini Mario E o Donkey Kong gostou Deles E foi lá tentar comprar Não tinha mais E foi lá e tentou roubou E roubou Foi lá na fábrica dos Mini Mario E roubou todos Simples assim E a gente tem que salvar A gente é o Mario e tem que salvar E aqui vocês estão vendo ali A gente tem uma seleção de mundos E fases Cada mundo tem 6 fases A fase MM e o DK Eu acho que a gente não vai chegar nesse episódio Porque as fases são um pouquinho longas Por ser puzzles Ali embaixo tem as nossas vidas Estrelas Que é quando a gente bate o high score do level A gente ganhou uma estrela Eu não vou pegar todas as estrelas Porque é muito difícil E o que eu vou fazer nesse jogo Vai ser pegar todos os presentes Cada fase tem 3 presentes Vamos entrar aqui na fase 1 Tem esse primeiro tutorialzinho aí Que mostra mais ou menos como é Ele é plataforma, puzzle e tudo mais Cada fase é dividida em duas áreas Podemos dizer assim A primeira área e a segunda área A primeira área a gente tem que pegar aquela chave ali E entrar na porta E na segunda área a gente tem que pegar o mini Mario Toy E é basicamente esse A gente pega aqui Pula aqui E entra aqui Essa foi a primeira área Como vocês viram aqueles presentes que eu peguei Cada fase tem 3 Elas são divididas entre as duas áreas Como vocês viram 2 na primeira e agora 1 nesse Aqui a gente pega mais um Completamos os 3 Pegando os 3 a gente ganha um Um mini game Bônus No final da fase Vamos pegar aqui o nosso querido mini Mario E completar o estágio E é isso aí Aqui Batemos o high score O que é muito bom Mas eu não vou Procurar fazer isso Quando a gente pega os 3 presentes A gente ganha esse mini game aí Que são 2 mini games Na verdade Tem esse mais um Esse aqui é de parar A seta No presente certo A gente ganha One ups A gente ganha 3 Vamos continuar 1, 2 Agora mais um tutorialzinho E esse jogo tem muitos tutoriaizinhos E tem um outro joguinho Que a gente vai ver Daqui a pouco E agora Aqui Já começa a ficar Um pouquinho mais complexo E vai ficando complexo No decorrer do jogo Não se preocupem Vai ficando complicado Então vamos abrir aqui Pra pegar aquilo ali Como eu disse Eu vou pegar todos os presentes De tudo Então é Vamos bater aqui de novo Pra liberar ali embaixo E é Isso aí Pega aqui Vamos aqui Mata o coisinho de óleo Joga 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 pra cima Isso Apertando com o botão errado Eu tenho que acostumar A trocar os botões Assim Aqui Beleza Pega o último presente Melhor o segundo presente E vambora E o jogo é basicamente isso Puzzles E mais puzzles Mais salas E vai se modificando Durante Os mundos E vai ficando difícil E sério Tem uns puzzles Que é bem complicado Do decorrer do jogo Que você Tem que pagar mesmo Pra pensar Vamos matar esses Pega o one up Joga pra cima Beleza Pega aqui Pega aqui Opa Matou Matar você também Joga isso aqui Pega aqui Sobe aqui E é isso aí E é isso aí Vamos E o bom é que dá pra controlar bastante Então vão ser vídeos De quase 15 minutos Dá pra você controlar bem As fases Como eu disse Eu acho que esse aqui É outro joguinho Sim Só tem esses dois minigames Por sinal Que é difícil Agora isso aqui A gente tem que mudar As caixas do lugar Pra onde o DK Está batendo E minha nossa Esse jogo é muito lento Eu odeio isso Eu já estou acelerando Digamos um one up Aqui é muito fácil Você morrer Qualquer coisinha Você já morre Então tome cuidado Ensinando a gente A gente usar aquele Acordinha Here we go O legal do joguinho É que tem essas vozes Que é muito legal Pro Game Boy Advance E aqui eu vou Não Eu ia burlar o sistema Mas eu não vou fazer isso agora Porque Ah Eu tenho que ir pra lá Tem que apertar o botão Pega aí Porque ele não tem O Mario Ele não tem apenas o pulo Ele tem outros Outros movimentos Aqui Beleza Vamos pular aqui Pular aqui Ele tem outros movimentos Que a gente aprende futuramente Mas como eu já conheço o jogo Eu já vou aplicá-los Em algumas fases Daqui a pouco Então é Vou pular aqui Pular aqui Tomar cuidado pra não cair nos espinhos E é isso aí E é isso aí E é isso aí Let's go Let's go Let's go Mario Let's go Vamos aqui Isso aqui acho que é só pegar esse one up né É não tem mais nada Opa Esse aqui é o movimento Você aperta pra baixo E pula Ele dá esse Esse meio pulo Sei lá o que é isso Aqui a gente faz assim Então eu quero Vim aqui Porque eu quero pegar aquele presente ali Aí Tá eu acho que eu vou vir pra cá Isso E eu vou matar aqueles dois panguás ali embaixo Toma essa Aqui a gente vem aqui Pega você Joga aqui Beleza Se for necessário Já vou usar um outro truque aqui Pra facilitar a vida Você vira Você aperta pra baixo E pula Ele vira assim Aí você aperta de novo E dá um pulo mais alto Aí você aperta de novo E dá um pulo mais alto É como se fosse o Pulo triplo Nos magos atuais Que tem aí Você vai pulando Você vai pulando 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 E vai ficando mais alto É a mesma coisa Mais um joguinho Qual é esse? Esse é mais rápido Isso é muito bom Eu não gosto desse da setinha Porque é muito rápido Um quatro Ah Ensinando a gente a usar esteira E aqui se você já conhece Dá pra você burlar bem legal A fase fazendo assim Pegar aqui Já vamos aqui Porque o certo seria Você dar a volta toda Você não deveria saber Como fazer esses movimentos Mas como eu já sei Então vamos Pilopar tempo Por que não? Ok Agora aqui vai ser complicado Porque vai ter esse rainho aqui Tá E aqui se eu não me engano Vai ter um presente aqui Isso Tá Agora a gente cai aqui Porque eu quero ir pra lá Porque tem mais um presente aqui embaixo Opa Não vou pegar Aquele que tá se mexendo ali É um inimigo Vou deixar quieto Eu acho que eu não vou conseguir O high score desse level Por causa disso Será que dá pra passar esteira? Não dá Beleza Facilitamos Opa Pula aí Pula aí Beleza Agora eu corto a caminho E geralmente Pra você pegar o high score Se você busca isso Nossa eu consegui ainda Você tem que matar Todos os inimigos da fase Que eles dão pontos Pegar todos os presentes E pegar as vidas que tem também Que eu acho que elas dão pontos também Não sei E vamos cara Vamos fazer isso rápido Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, mano Nossa não ganhei nada Boa E aqui temos mais Uma explicaçãozinha Ah, a explicação é essa aqui De você fazer assim Com os itens Você aperta pra cima E joga O item que ele faz isso Morre aí Minha nossa Eu não sei como que eu não morri ali Pega aqui Não, vou ter que apertar o azul Botões é o Acho que o negócio Puzzle principal Que tem nesse jogo Você lidar com esses botõezinhos De cores diferentes É a primeira parte Bem tranquila Que interessante Tá, vamos pegar aqui O presente amarelo Uou Não era isso que eu queria fazer Mas tudo bem Nos poupou tempo Vamos matar aqui você Peg, peg, peg presente Tudo bem O que que tem aqui? Dá pra gente matar você Seria bom E eu não usar ponto O que eu fiz aqui É apertar assim Se você tá indo pra um lado Aperta bruscamente Pro outro lado É Ah, eu não vou matar você não Dá-se Acho que eu não vou ganhar O high score dessa fase Aqui por causa disso Tô com preguiça É, não ganhei Por 100 Realmente aquele carinha Que eu teria matado Como eu disse Eu não vou buscar isso Eu só vou buscar os presentes mesmo O que é o mais legal 1.6 Vamos lá Ensinando a gente a mexer Eu tô dando aceleração Por quê? Agora ensina a gente a virar aqui A fazer isso Projetou Opa Tem coisa aqui Aí Tamo azul Acho que eu precisava da chave Não? Acho que eu deveria ter descido Não? É É É Porque aqui não vai ter como eu subir de novo É Vamos abrir aqui Ficar desse jeito aqui Se você fica assim As coisinhas não te acertam Pula aqui Pula aqui Pula aqui Pula aqui E vambora Aí Let's go Let's go Virando Vambora Mata os tijolinhos Mata os tijolinhos Pula aqui Pula aqui Pula aqui Normalmente aqueles blocos ali Estariam ensinando a gente a mexer Com esse coisa Toma aí Pula aqui Pula aqui Ah Prontinho Vem aqui Toma essa Você Pega aqui Matou 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 Pegou Vambora Uhul 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 Ah eu queria Acho que eu vou fazer o primeiro mundo Mesmo que fique um pouquinho grande Mais que 15 minutos Que eu não sei se eu vou conseguir fazer o primeiro mundo Agora Mas Ah Quer saber Vou parando por aqui o episódio de hoje Obrigado a todos vocês que me acompanharam Se vocês gostaram Não se esqueçam de avaliar o vídeo No próximo episódio eu explico pra vocês Esse Próxima fase Que a gente já tá batendo a marca de quase 14 minutos Então no próximo episódio a gente se vê Obrigado a todos vocês que assistiram Espero que vocês gostem do novo projeto E nos vemos no próximo episódio de Mario vs Donkey Kong Obrigado por assistirem Valeu Tchau